O jornal agora é sério, corre com nós ou corre de nós. Estamos na Ceralite, um dos maiores patrimônios públicos de Juquitiba, que é essa área. Uma área praticamente pronta para receber investimento e recebeu. Mas quando Juquitiba ganha um presente, é assim que ela trata. Ela trata dessa maneira, com descaso, com abandono. O que estamos vendo aqui em meio a esse mato é a casa do mel, é a fungicultura. É onde que se desejava que os agricultores valorizassem os seus produtos. Mas, no entanto, o que a gente vê é isso aí. É a casa do mel que virou a casa do fel. E a casa da agricultura que virou a casa do mato. É abandono, é descaso, é Juquitiba. É assim que Juquitiba trata o seu patrimônio público. Corre com nós ou corre de nós.